Obrigada Pai, obrigada pela Tua bondade, obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua graça, obrigada pela Tua misericórdia, obrigada pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, obrigada Pai, obrigada, obrigada, obrigada Pai, obrigada por tudo, por tudo, por privilégio Pai, de estar compartilhando aquilo que o Senhor tem ensinado, obrigada, eu disse ontem que nós nos convertemos e isso significa nascer de novo, quando entregamos a vida para Jesus, quando nos arrependemos dos nossos pecados, o pecado que resultou na morte, a vida recomeça ou começa, estávamos mortos pelas nossas transgressões, o salário do pecado é a morte e o arrependimento tira da morte e a morte que está dita nesse versículo que o salário do pecado é a morte, não é a primeira morte, não é estar apenas o corpo voltando para o pó e o Espírito para Deus, é a morte eterna, é a morte que virá mesmo depois da ressuscção dos mortos que será o dano da segunda morte, ficar a eternidade longe de Deus, morte é a separação de Deus, mas quando nascemos de novo ainda temos uma necessidade de limpeza, quem nasce de novo está em Cristo, só está em Cristo quem nasce de novo, senão não está em Cristo, estar em Cristo é uma expressão bíblica para dizer que você entrou no lugar, no peito daquele que abriu o peito por você para morrer na cruz, entrou no lugar da vida eterna, mas Jesus fala, aquele que está em mim precisa ser limpo, ele mesmo diz, está em João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo o ramo que está em mim e não der fruto, ele corta e todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda e vós está limpos pela palavra que vos tenho falado e quando se trata de fruto não é o fruto de ganhar almas, de trabalhar, de ter ministério, é um fruto de arrependimento, é a manifestação da nova criatura, é a manifestação do novo homem, do novo ser, é a nova vida em Cristo, esse é o fruto, continua o texto dizendo, permanecer em mim e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permaneceres em mim, ficar em mim, estar em mim, eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, e se não der fruto? Se só nascer de novo e não der fruto? Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito, o que quiserdes e vos será feito. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos e assim vos tornareis meus discípulos. Estar em Cristo Jesus é estar num lugar que pode ser limpo e limpo seremos pela palavra, é a verdade da palavra. O caminho que andávamos era caminho de morte, de perdição, entramos por um novo e vivo caminho, nesse novo e vivo caminho conhecemos a verdade. Quando ele fala e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, é isso. Quando ele fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, não são palavras sinônimas, caminho não é sinônimo de verdade, verdade não é sinônimo de vida, caminho é sinônimo de estrada, de rua, de viela. Quando você entra pelo novo e vivo caminho, que é Jesus, você começa a receber dele, pela ação do Espírito Santo, os ensinos da palavra e a palavra que ele libera, é a palavra que vai libertar. E a palavra é o filho, é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A verdade e o filho são a mesma coisa, ou a mesma pessoa. A verdade não é uma filosofia, não é um conceito de vida, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus. E aí entrando pelo caminho, conhecendo a verdade e não sendo apenas ouvinte da verdade, mas praticante dela, você encontra a vida, que é a vida abundante que Jesus quer dar. O ladrão não vem, senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. E essa verdade é que vai produzir a limpeza, vai produzir a transformação nossa. E eu tenho mais dois textos para compartilhar com você. Daniel capítulo 2, versículo 22, fala que Deus revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. À medida que você vai tendo a informação da verdade, luz e trevas vão se manifestando e você vai sabendo discernir entre o bem e o mal. Você vai sabendo se separar. A palavra de Deus diz, na carta aos hebreus, no capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Peneta até o ponto de dividir alma e espírito e ossos, junta, medula e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É a palavra que vai libertar. É a palavra que vai libertar. Não é um ato místico, não é uma ação humana. Não, a libertação é a recepção da palavra que revela o profundo e o escondido, que mostra o que está oculto. termina esse texto da carta aos hebreus dizendo, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ao contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. É a palavra. Ainda na carta aos hebreus, no capítulo 5, o autor da carta aos hebreus, que eu creio que é o apóstolo Paulo, não pela similaridade das redações com as outras cartas, mas pela profundidade da revelação que tem. Ele é um apóstolo diferenciado. Ele não narrou fatos, porque não viu Jesus fazer coisas. Mas ele é chamado para revelar o mundo espiritual. O chamado dele é para tirar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Lá na estrada de Damasco. E por causa disso, ele é o único que tem profundidade de revelação do mundo espiritual. É ele o único, no Novo Testamento, a falar de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Ele que fala de luta espiritual, de guerra espiritual. E por isso eu creio que ele é o autor da carta aos hebreus. E o texto que ainda eu quero compartilhar com você, antes de entrar no assunto, ele está ensinando algumas coisas e ele diz no versículo 11 de Hebreus, capítulo 5, A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quanto vos tendes tornado tardios em ouvir? Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessidade de leite, não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta, todo aquele que se alimenta de leite, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal. Como assim? Então, ele diz para os crentes hebreus que eles não evoluíram, não amadureceram, ficaram crianças espirituais. O tempo decorreu, já era para serem mestres, já era para estarem ensinando outros, mas estão precisando serem ensinados ainda. E ele fala, vocês estão como crianças, precisando de leitinho. Quem se alimenta de leitinho é inexperiente na palavra. Ele está falando da palavra. Quem é inexperiente na palavra está tomando leitinho só. E aí ele fala o que é ser adulto na palavra, maduro. Ele diz, o alimento sólido é para os adultos. Comida grossa, comida boa. É para os adultos. Ele vai explicar quem são os adultos. Porque não está falando de uma idade cronológica. Ele está falando do status espiritual. Ele diz, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, pela prática, pela prática, não é pela teoria, não é pela doutrina, não. Não é pelo estudar teologia, não é. Não é por ler e ler e reler profecias. Não, é pela prática. Pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Exercitar como? Exercício físico na academia fortalece músculo. Exercício intelectual, muito estudar, faz um curso superior, depois faz um mestrado, depois faz um doutorado, escreve teses. É desenvolvimento intelectual, é alma, é alma. Corpo, alma e espírito. Você pode desenvolver o corpo perfeitamente. Cuidado com a alimentação, fazer academia, periodicamente frequentar consultórios médicos, com exames preventivos. Você vai se tornar saudável no corpo. Exercício para o corpo, muito bom. Todo mundo tem que fazer. Não fomos feitos para vivermos sedentariamente. Mas não é disso que ele está falando. E ele não está falando exercício intelectual também. Ele está falando do alimento sólido para os adultos, para aqueles que pela prática, pela prática, pela prática, não é puxar ferro, não é estudar, tem as suas faculdades espirituais exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por que eu sei que é espiritual se não está escrita a palavra espiritual? Porque a palavra discernimento é uma leitura espiritual. Conhecimento é informação. Discernimento é uma capacidade de ler o mundo espiritual. Porque ele mesmo, em outra carta, ele escreve. Na carta que ele escreveu aos corintios, lá no capítulo 1, ele escreve assim, versículo 9, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus não o revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Depois de dizer um tanto de coisa, ele diz assim, versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque elas são loucura e não podem entendê-las. Porque elas se discernem, se discernem, se discernem espiritualmente. Então o discernimento é uma leitura espiritual. E quando na carta aos hebreus, ele diz que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, pela prática, não é pela teoria, é pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir, fazer leitura espiritual. Não somente o bem, mas também o mal. O bem e o mal é luz e trevas. Então há um estímulo de Deus para nós, nesse texto da carta aos hebreus, como também na carta aos corintos, que li, por que lá está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram? Porque olhos e ouvidos são órgãos do sentido, estão no corpo. Nem jamais penetrou no coração do homem. Coração não é músculo cardíaco. Na Bíblia, o coração é alma. Quando Davi fala, som do meu coração, vê se em mim é algum caminho mau. Quando Deus fala, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quando ele fala sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Ele está falando da alma, lugar das escolhas, das decisões. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram? Não é corpo. Nem jamais penetrou no coração do homem. Não é alma. Que vai fazer entender o mundo espiritual, porque Deus não o revelou, pelo Espírito. Por isso que conclui o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque o homem natural é carne e alma só. Mas, as coisas espirituais só podem ser entendidas espiritualmente. Então, na carta aos hebreus, há um estímulo de Deus para nós. A madureça, compreenda o mundo espiritual. Abre teus olhos. Se uma pessoa for para um lugar de trevas, qualquer lugar de trevas, iniciação em qualquer lugar de trevas. O líder daquele lugar vai dizer, você tem medo de unidade, você precisa desenvolver. Deus está dizendo para mim e para você, na carta aos hebreus, você tem espiritualidade, porque você é um espírito. E você precisa desenvolver. Você precisa desenvolver. E o que eu vou compartilhar com vocês, a partir de agora, nos dois dias, que se seguem hoje e amanhã, o assunto é heranças espirituais. Eu dei esse nome, porque, inclusive, tem livros, nós temos vários livros, já escrevi 18 livros, tem um que chama Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais. Por que eu dei esse nome de heranças espirituais? Porque, se eu falasse rompendo com as maldições, metade dos crentes não iria querer ler. Eu não tenho maldição. Não, mas herança espiritual eu tenho. Então, eu dei um apelido. Legado geracional, herança espiritual, uma edição hereditária, tudo igual. E foi com uma abertura dos olhos espirituais que eu comecei a entender isso. Hoje, conversando com os queridos Sóce e Daniela, eu estava dizendo que tem alguns debates meus na internet com teólogos. E num dos debates, na antessala do debate, conversando com aquele homem, homem de Deus, homem íntegro, homem estudioso da palavra, mas com uma névoa diante dos olhos. Incapacidade de discernir o mundo espiritual. E eu me lembrei do texto em que Jesus chega e unta os olhos de um cego e pergunta, Vês? Vejo. Vejo mais ou menos, eu vejo homens como árvores andando. Aí Jesus unta de novo e pergunta, E agora? Agora eu vejo. Eu tenho absoluta certeza de que Jesus não estava fazendo uma cura física, que aquele texto refere-se abertura de olhos espirituais. Porque Jesus tem poder suficiente para ressuscitar Lázaro com uma chamada. Lázaro vem para fora. Ele não precisa fazer duas ações para abrir os olhos de um cego, abriu de vários cegos. Então aquele texto, para mim, é um texto profético. Onde Jesus mostra que tem muitas pessoas andando no mundo, tiveram o primeiro toque dele, mas estão vendo como a névoa ainda. Vendo homens como árvores andando. Quando vem a segunda unção, abertura dos olhos espirituais ou discernimento espiritual. E Deus fez isso comigo, queridos. Muito tradicional, me converti aos 14 anos de idade, igreja batista tradicional. Otto, a mãe dele, foi fundadora de igrejas, irmã da junta de missões nacionais. Muito tradicional. Mas, de repente, Deus começou a abrir os olhos. Começou a mostrar tanto de coisa. Mas eu quero começar mostrando na palavra, antes de contar a minha história para você. O que eu vou te ensinar tem na Bíblia do Gênesis e do Apocalipse. Quando você lê a história de Noé, o dilúvio. Você vai ver que no capítulo 6 do livro de Gênesis, Deus se arrepende de haver feito a raça humana porque a corrupção entrou no gênero humano, porque o pecado entrou. A história do Éden você conhece. O homem desobedeceu a Deus, obedeceu ao inimigo e o inimigo virou o príncipe desse mundo. E o primeiro homem, o primeiro homem nascido de homem e mulher que foi Caim, foi um homicida. E ali começa a maldição na terra. Porque Deus chega para Caim e fala onde está Bel, teu irmão? E ele fala acaso eu sou tutor do meu irmão? Resposta de Deus és agora, pois, maldito por sob a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. E aí essa maldição prosperou e ocorreu a ira de Deus querer exterminar com todos os homens. Quando você vai para Gênesis 6, versículo 5, diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que ele era continuamente mal todo o designio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isto lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. o homem e o animal os répteis as aves dos céus porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé, Noé, achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cam e Jafé. Então no meio de uma geração pervertida e corrupta que Deus quis exterminar, ele encontrou um homem bom. Um homem que era diferente, era uma referência, era justo, era íntegro e andava com Deus. Tinha três filhos, Sem, Cam e Jafé. E Deus resolveu começar em Noé e a sua família, porque todo o projeto de Deus inclui família, fazer uma nova humanidade. você conhece a história, não preciso te contar, mandou fazer uma arca e todos deveriam entrar naquela arca e assim foi, ele e a sua família. Quando você continua a ler a Bíblia, você vê que até neto já tinha, entrou a família inteira. E o dilúvio veio e as águas subiram e todos os homens morreram na face da terra e todos os animais. Aí quando as águas desceram, quando Noé sai da arca no capítulo 9 do mesmo livro de Gênesis, versículo 20, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. A Bíblia não esconde os efeitos do álcool. Toda vez que tem algo ligado ao álcool na Bíblia, tem uma consequência terrível. Toda vez. Tem um vídeo meu no meu canal oficial do YouTube, onde eu faço uma pergunta, crente pode beber? Vai lá para você ver. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda e ficou descomposto. Bêbado, pelado, descomposto. Can, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora seus dois irmãos. Então, sem e já fé, tomaram a capa, puseram-no sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a visse. Entra na cena comigo. Tem uma tenda, Noé está bêbado, nu, certamente descomposto totalmente, talvez já tenha vomitado ou não, não sei, mas o estado de embriaguez era total. E o filho vê, o filho mais novo, tem três filhos, Sem, Can e Jafé. E Can, o filho mais novo, entra e vê o estado deplorável do pai. e ele não se contenta, chama os irmãos para verem o estado deplorável do pai. E deve ter dito, entra lá para vocês verem o pai bebum. Vai ver a nojeira que está dentro daquela tenda. Sabe, Deus, se aquele homem bêbado já não se urinou todo? Ninguém sabe, um bêbado vira tudo. E os irmãos não olharam no deus do pai, entraram com uma capa nas costas de ambos, uma ponta da capa nesse, outra ponta naquele, entraram de costas, rostos desviados. O que significa isso? Que o filho que entrou narrou toda a imundície que viu. E significa que esses dois disseram, não queremos ver isso. Nos recusamos a ver o nosso pai para ele não ficar envergonhado diante de nós depois. E cobriram a nudez do pai e devem ter ficado de guardiões até o pai acordar. O mais novo viu a nudez do pai, o mais novo não cobriu o pai e o mais novo expôs a nudez do pai. Quando Noé acorda, escuta o que está escrito. Versículo 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais novo. De certo, acordou com aquela capa em cima pelado e agora? Quem que jogou essa capa em cima de mim? Aí descobriu. Pai, fomos nós, mas nós não vimos o senhor. Nós entramos de costas. E por que vocês entraram para me cobrir? Porque o nosso irmão foi e contou o que tinha acontecido. despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais mocho e disse, maldito seja Canaã. Quem é Canaã na fila do Paulo? Ele não tinha nenhum filho chamado Canaã. Ele tinha sem Can e Jafé. Sem Can e Jafé. Canaã é o neto. Canaã é filho de Cana. O pecado, a responsabilidade pessoal é do filho, mas a maldição é do neto. A maldição começa na geração seguinte. Pastora, mas ainda não tinha os dez mandamentos no livro de Gênesis, capítulo 9? Só vai aparecer em êxodo? capítulo 20? E lá que está escrito visitarei e me cuidar dos pais nos filhos, nos filhos, não é dos pais nos pais, é dos pais nos filhos. Verdade. Só que eu vou te contar algo, não haviam sido publicadas as leis de Deus, mas elas já existiam. A Bíblia fala que a justiça é a base do seu trono. A Bíblia fala que ele julga os povos com equidade. Equidade, decisões iguais para casos semelhantes. Os juízes usam uma palavra que parece língua estranha, decisões equânimes para casos análogos. A lei de Deus já existia, nele não há mudança nem sombra de variação, ele sempre foi o que ele é. Ele não é o eu fui nem o serei, ele é o eu sou. Então, as leis de Deus sempre foram existentes, ele só não deu publicidade para elas. Lá no Monte Sinai ele deu publicidade. Escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra. Mas visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração gera lei. Maldito seja Canaã, maldito seja Canaã. Essa maldição foi tão terrível que quando você vira a página da Bíblia, você vai ver versículo 15, Canaã gerou esse dom seu primogênito e a ete aos jevuseus e aos amorreus aos igarzeus aos eveus aos arqueus aos sineus aos avazeus aos demareus aos céus a todos os cananeus. Canaã terra amaldiçoada a ponto de Deus querer exterminar toda aquela terra. Aonde começou a maldição de Canaã? Em Canaã. O neto de Noé, o filho de Canaã. Herança espiritual é assim. Herança espiritual vai de geração por geração. Se ninguém no meio do caminho entra diante de Deus para mudar isso, se ninguém no meio do caminho se converte, busca Deus, Rabi buscou a Cananeia do lado da muralha de Jericó. Mas os cananeus tiveram que ser exterminados. Vira a página mais um pouco, vai para Gênesis 12. Deus resolveu exterminar o povo de Canaã, a terra de Canaã. Para isso ele chama uma nova família. Projeto de Deus é família sempre. É sempre família. Ele chama uma nova família. Ele vai chamar agora Abraão. Capítulo 12 do livro de Gênesis. Ora, disse o Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. O Senhor disse, o Senhor falou. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa é de benção. De benção. Vai fazer uma adeninação, você vai ser uma benção, seus descendentes serão benditos, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. É um pacto onde Deus empenha a sua palavra falando com Abraão. Abraão aceitou o pacto. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenaram o Senhor, e Ló foi com ele, tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Arã, levou Abraão consigo a Saraí, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaí, e lá chegaram, lá chegaram, diga, e lá chegaram. Versículo 1, Deus manda ir, dá uma palavra para ir, foi uma ordem, porque está escrito no versículo 4, partiu, pois Abraão como lhe ordenara, lhe ordenara o Senhor. E chegou na terra de Canaí, quanto tempo demorou, não sei. Abraão tinha bens, quando tem bens, a Bíblia diz, tem bens, animais, talvez uns servos, quando é rico, a Bíblia diz, era rico. E quando é milionário, você não vai encontrar a palavra milionário na Bíblia, você vai encontrar muito rico. Então Abraão não era milionário, não era rico, tinha bens, não era um pobretão, ele tinha bens. E lá chegaram, atravessou Abraão até Siquem, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. Se tem cananeu na terra, então deve ser canaã. Podia Abraão pensar assim. Mas existem nômades, existem pessoas que ficam vagueando de uma área para outra. Em Belo Horizonte tem paulista, tem carioca, tem mato gracense, não significa que todo mundo está aqui e é mineiro. e Abraão precisava ter a certeza de que estava na terra certa. Deus falou à terra que eu vou te mostrar, eu te mostrarei. Deus não falou à terra que você vai encontrar os cananeus, não, à terra que eu lhe mostrarei. Agora sim, versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência esta terra. E ele edificou a Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. O versículo 1 o Senhor falou, ele ouviu. No versículo 7 ele viu. O Senhor aparece a Abraão e foi tão impactante que Abraão fez um altar para o Senhor. pela primeira vez ele adora o Senhor. Agora lembra que eu falei para você ontem que a língua portuguesa nos ensina a interpretar a Bíblia. Porque ela está traduzida na nossa língua. Darei a tua descendência esta terra. Esta mesa não é essa mesa e não é aquela mesa. É como se Deus estivesse dizendo para Abraão você está no lugar é aí. O GPS diz você chegou ao seu destino. O GPS de Deus fala para Abraão você está no lugar certo. Fica aí. Porque esse é o lugar da bênção. É aí que eu vou cumprir a minha promessa para você nesse lugar. porque Deus queria que Abraão habitasse daquela terra para tirar os cananeus de lá. Para exterminar os descendentes de Canaã neto de Noé. Passando dali para o monte a oriente de Betel armou sua tenda ficando Betel ao ocidente a oriente e ali edificou um altar ao Senhor invocou o nome do Senhor nova adoração novo altar em outro lugar mas ainda em Canaã. Não tem problema andar em Canaã mas tem que ficar em Canaã. O lugar da bênção é Canaã mas não é no lugar estático é na terra em toda a terra. Se falar vai para Minas Gerais vai para Belo Horizonte vai para Sete Lagoas pode ir para qualquer cidade mas é Minas Gerais. Depois seguiu Abraão da Lindo sempre para o Neguebe ainda é Canaã tudo de bom. Versículo 10 havia fome naquela terra desceu pois Abraão ao Egito para ir ficar porquanto era grande a fome na terra perdeu o foco a promessa de Deus tem um lugar determinado esta terra é esta terra ele disse para Abraão você até pode justificar Abraão porque ele acabou de conhecer a Deus ele viu Deus uma vez escutou Deus uma vez adorou Deus duas vezes ele ainda está começando um relacionamento com Deus e vamos justificar Abraão porque ficou com medo de morrer de fome está escrito havia fome naquela terra Canaã era o lugar onde ele estava e onde estava a fome e ele vai para o Egito até aí é justificável ainda assim Deus apareceu e falou é esta terra daria a tua descendência se Deus fez uma promessa de descendência não vai morrer quem que tem descendente se morrer mas o problema é o que aconteceu depois chamando quando se aproximava do Egito quase ao entrar eu falo que na Bíblia não tem letra inútil nem palavra desnecessária tudo tem o sentido de te revelar o mundo espiritual quase ao entrar porque está escrito quase ao entrar porque está dizendo assim é o lugar onde Deus apareceu para ele é o lugar prometido para ele de ter bênção para ele para a descendência dele é o lugar onde Deus prometeu que ele teria tudo aquilo que Deus falou que daria é nesse lugar ainda que ele show a mulher dele e olha a conversa que tem com ela disse a Saraí sua mulher ora bem sei que as mulheres de formosa aparência os egípcios quando te virem vão dizer é a mulher dele e me matarão deixando-te com vida disse pois que és minha irmã para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida bonita a linguagem bíblica uma linguagem acadêmica excelente mas se fosse conversar no na linguagem coloquial nossa aqui Abraão falou para ela você é bonita os egípcios vão querer levar você para eles então vamos dizer que você é solteira que eu sou seu irmãozinho porque não me importa que você vá para a casa deles importa que eu fique vivo porque senão eles vão me matar eu não estou preocupado em você ser mulher de um egípcio eu estou preocupada em ficar vivo é essa a conversa diz e pois que és minha irmã para que me considerem por amor de ti vão te amar vão te levar e vão pensar que eu sou o cunhado e eu vou ficar vivo tendo Abraão entrado no Egito viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa viram os egípcios entra aquela caravana de hebreus e os egípcios veem no meio daquele povo um mulherão curioso entrou todo mundo língua diferente roupa diferente egípcios é o povo e tem uma mulher bonita e a notícia correu chegou no palácio quando chegou no palácio o faraó mandou os seus príncipes os assessores direto viram aos príncipes de faraó e gabaram junto dele e a mulher foi levada para a casa de faraó os príncipes devem ter ido conferir voltaram com o relatório olha é um mulherão mesmo faraó pode ter várias e a mulher foi levada para a casa de faraó e este faraó por causa dela tratou tratou bem a Abraão o qual veio a ter ovelhas boios jumentos escravos escravas jumentas e camelos quando ele entrou no Egito ele tinha bens quando ele saiu do Egito ele era milionário porque no capítulo 13 está escrito saiu pois Abraão do Egito para o Negéb ele a sua mulher e tudo que tinha e lá com ele era Abraão muito rico a palavra muito rico na Bíblia é muito rico é milionário Abraão ficou rico e depois ficou muito rico usando a sua mulher para ter benefícios de farol este por causa dela tratou bem Abraão qual vai ter ovelhas boios jumentos quanto tempo demora para um pecuarista num tempo em que não tem inseminação artificial é um animal acasalando com outro animal tendo uma cria aí vira adulto animal para acasalar com outro animal para ter outra cria quanto tempo você acha que deve demorar para um rebanho pequeno virar um baita de um rebanho eu já fiz essa pergunta para muitos pecuaristas o tempo que durou a fome em Canaã há uma controvérsia dos historiadores historiadores que contam a história dos povos você vai encontrar gente escrevendo que durou seis anos durou dois anos durou doze anos mas quando você conversa com um pecuarista é mais de doze anos para você ter um grande rebanho outro dia no Silk lá em Joinville no Silk edição número 100 que nós já estamos na edição número 104 para realizar esse mês em Brasília tinha um homem que faz negociação de gado ele faz leilões de gado ele faz intermediação entre os criadores e os compradores e ele é expert em gado e eu perguntei para ele quanto tempo você acha que um homem fica milionário com animais ele falou sem ser finanças artificial bota aí mais de 100 anos não foi tudo isso mas não foram só doze anos quanto tempo Saraí ficou na casa de Faraó não está escrito mas não foi pouco tempo versículo 17 porém o senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Saraí mulher de Abraão a casa na Bíblia ora é prédio construção civil ora é família ora é corpo aqui está falando de família o senhor puniu Faraó e a sua família que devia ser numerosa muitas mulheres muitos filhos concubinas puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas não está escrito que puniu o Egito quando você vê a história das pragas do Egito foi o Egito todo penalizado por Deus aqui não aqui é a casa de Faraó imagine um covid que só tem numa casa não tem na casa da frente não tem na casa do lado não tem na casa do outro lado não tem na casa do fundo Faraó falou tem alguma coisa errada que tem de casa e Faraó tinha os seus deuses e tinha os seus feiticeiros os seus sacerdotes e deve ter pedido para bater tambor para descobrir o que tinha de errado dentro da casa dele com certeza você conhece quando fala das pragas do Egito do que aconteceu lá com a saída do povo cativo que Faraó tinha os seus seres espirituais os seus deuses e tinha os seus sacerdotes e quando bateram o tambor a resposta veio essa mulher que está com você não é irmã daquele homem é a mulher daquele homem e eles mentiram para você que ela é irmã dele e você está com a mulher do cara na sua casa e o Deus dele está punindo você porque o Senhor puniu o Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Saraí mulher de Abraão e chamou pois Faraó Faraó Abraão e lhe disse quem que botou as coisas no lugar Faraó não foi Abraão que chegou e falou olha Faraó era tudo mentirinha deixa eu levar essa mulher ela é minha o Senhor já teve ela há muito tempo agora eu vou ir embora não foi Faraó que chamou Abraão chamou pois Faraó Abraão e lhe disse o que é isso que me fizeste porque não me disseste que era ela tua mulher e me disseste ser tua irmã por isso eu a tomei para ser minha mulher agora pois eis tua mulher toma e vai você pode arrumar mil desculpas para pregar que ela foi ser faxineira da casa de Faraó que ela foi ser dama de companhia das mulheres de Faraó mas não é isso que está escrito a expressão tomei para ser minha mulher deixa muito clara a verdade agora pega sua mulher e vai embora continua o texto e Faraó e Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele e acompanharam a ele a sua mulher e a tudo que possuía leva tudo some do Egito saiu pois Abraão do Egito para o Negebe ele e sua mulher e tudo que tinha e Ló com ele era Abraão muito rico e possuía gado e prata e ouro fez as suas jornadas do Negebe até Betel até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Aí até o lugar do altar que outrora tinha feito e Aí só aí Abraão invocou o nome do Senhor durante todo o tempo da mentira durante todo o tempo da artimanha ele esqueceu de Deus só agora depois do expulso depois que Faraó botou ele para fora ele invocou o Senhor só aí eu já tive mil indagadores ações na minha cabeça porque a gente não tem nenhuma proibição bíblica de fazer imaginação de ter imaginação oba me deram água de coco hoje glória a Deus louvado seja o Senhor Deus é bom o tempo todo eu digo assim eu não sei se o caráter de Faraó é melhor do que de Abraão porque quem botou as coisas no lugar foi Faraó não foi Abraão que botou as coisas no lugar mas de outra feita eu penso assim Faraó tinha tanto medo do Deus de Abraão porque estava punindo a casa dele que achou melhor mandar o cara embora e deixar ele levar tudo que ele ganhou na mentira porque vai que esse Deus arrebenta comigo deixou embora e não tirou nada está escrito assim saiu pois Abraão do Egito para o Negebre ele sua mulher e tudo que tinha e Laura com ele era Abraão muito rico possia gado prata e ouro quando ele entrou quando ele estava quase a entrar que ele conversa com sua mulher ele fala vai me matar vão mentir senão ele vai me matar não matou não tirou o que ganhou na mentira foi embora muito rico não foi tocado por Faraó e aí vamos voltar a conversa dele com Deus agora ele invocou o Senhor agora ele volta a conversar com Deus vira a página capítulo 15 Deus anima Abraão Deus promete um filho para Abraão Abraão faz um sacrifício para o Senhor versículo 12 do capítulo 15 ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão grande pavor encerrada as trevas o acometeram então lhe foi dito sabe com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida a escravidão e será afligida por 400 anos mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se depois sairão com grandes riquezas língua portuguesa com certeza a sua posteridade vai ficar cativa no Egito é certo que vai acontecer isso se fosse um profeta diria assim diz o Senhor Abraão a tua descendência vai ter quatro gerações de cem anos de cativeiro mas foi Deus que falou com certeza a tua posteridade que a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida a escravidão e será afligida por 400 anos mas também eu julgarei Deus está dizendo eu vou pesar a mão sobre o Egito a gente a gente é quem tem tem não tem outro jeito vai ter que se sujeitar mas o começo da conversa entre Deus e Abraão não era sua benção não era sua benção tua descendência será bendita agora tua descendência será cativa o que eu estou dizendo para você queridos é que está escrito com todas as letras que o cativeiro de 430 anos do povo descendente de Abraão no Egito decorreu do pecado de Abraão responsabilidade pessoal Abraão herança filhos netos bisnetos e tataranetos 430 anos de cativeiro de opressão de miséria de necessidades de tudo depois a história continua depois que sai do Egito recomeça tudo mas o cumprimento da promessa foi interrompido por um cativeiro quando você compreende essas coisas você vê que está com todas as letras na Bíblia não tinha os 10 mandamentos não Montesnay não havia só em Êxodo que vai aparecer o Montesnay mas a lei de Deus vai existir de visitar a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração 400 anos e aí queridos eu vou escolher mais um personagem bíblico para você primeiro eu vou contar a minha história quando que saiu a segunda néva dos meus olhos depois eu vou encontrar mais um personagem bíblico para você pastor Otto nasceu no lar cristão família ele é o nono de 10 filhos todo mundo no evangelho quando a mãe dele se convertiu ela tinha 15 anos 15 para 16 anos e depois casou e depois teve todos os 10 filhos e o Otto é o nono dos 10 ela já tinha 45 anos quando ele nasceu então bíblia 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 evangelho 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 criando os filhos na palavra meditação culto doméstico tudo isso fundadora de igreja filha missionária tudo certinho quando eu casei eu vi uma família linda tudo que eu não tinha tudo de bom ponto com que eu não tinha honra respeito amizade provisão proteção tudo tudo mas eu comecei a fazer uma leitura espiritual Deus já estava abrindo os meus olhos eu comecei a fazer uma leitura espiritual de um episódio que era recorrente na família os filhos homens morriam prematuramente quando eu casei o primeiro irmão do Otto já tinha nascido e morrido porque ele é o nono mas a dona Guilmar contava a história a dona Guilmar era mãe dele o menino tinha dois aninhos de idade dois aninhos e meio mais ou menos ela estava lavando roupa na beira de um riacho a família tinha vocação rural todo mundo na roça no sítio na fazendinha e ela estava lavando roupa na beira do rio e o menininho começou a gritar ai minha cabeça ai minha cabeça ai minha cabeça e caiu morto sangrando pelo nariz sangrando pelo ouvido isso é um aneurismo arrebentou uma vez no cérebro da criança como uma criança de dois anos e meio tem aneurismo teve ai a segunda filha dela era mulher o primeiro era homem morre prematuramente a segunda era mulher cresce casa o primeiro filho homem dessa segunda filha mulher morre prematuramente o nome dele era Milton ele tinha 22 anos de idade casou muito cedo porque escolheu santificar-se não queria fornicação guardou-se por casamento tinha um filho de dois anos trabalhador ajudava o pai em oficina oficina mecânica de diesel e fazia transporte escolar com uma combi para arrumar mais recursos para sustentar a família e um dia voltando da faculdade levou os alunos para a faculdade voltando da faculdade com a combi lotada ele dirigindo bate na capiceira de uma ponte ninguém fica nem arranhado e o Milton morre teve um traumatismo crâniano não pôde ser socorrido a tempo e morreu a bíblia fala que pela palavra de duas ou três testemunhas a verdade se estabelece não eram duas ou três testemunhas eram a igreja inteira na cidade de Assis interior de São Paulo que testemunhava a vida de santidade do Milton menininho nasceu no evangelho desde pequenininho participando dos movimentos da igreja adolescente pré-adolescente adolescente jovem toda a vida dele um exemplo de santidade dentro da igreja e morreu prematuramente o outro filho da dona Guilmar morando na roça também já na fazendinha dele num lugar a parte o Milton morava na cidade este outro filho morava na roça também e tinha um filho dele neto da dona Guilmar primeiro filho homem apaixonado por roça apaixonado por trator para mexer com terra cinco aninhos seis aninhos o pai já punha ele junto em cima do trator e ele se tornou um excelente tratorista sabia desmontar um trator todinho trocar peça fazia conselho de trator para os vizinhos e fazia serviço de terra para os vizinhos desmatar arar tudo ele fazia com o trator dele e esse moço morre esmagado embaixo de um trator com 18 anos de idade e quando a gente fala assim é muito simples morrer esmagado em barra da dor foi algo terrível para a família foi algo terrível porque a família por ser cristã por ser uma família de verdade tinha comunhão tinha relacionamento e nos finais de ano natal ano novo todo mundo ficava junto ia todo mundo para Assis onde moravam os pais do Oto quem era de Mato Grosso ia quem era do Rio todo mundo se reunia lá e começava a chegar lá pelo dia 15 de dezembro quando era natal a casa estava lotada 27 netos dormindo todo mundo no chão igual carneira amontoado em dezembro é calor não precisa coberta era a coisa mais linda do mundo e eu naquele tempo funcionário do Banco Central do Brasil no Rio de Janeiro e o Oto Banco do Brasil não podíamos ir muitos dias antes tinha que ir na véspera do Natal porque trabalhava até o dia 23 e aí combinamos com esse sobrinho o nome dele Valberto ele estava fazendo um trabalho ganhando um dinheirinho ele falou tia eu vou esperar vocês passam aqui me levam era passagem para ir para Assis do Rio de Janeiro para Assis então eu vou trabalhar até o último momento não vou com meu pai e minha mãe tá bom e quando chegamos na fazenda que ele estava trabalhando ele não tinha voltado para casa saiu de manhã para fazer o resto de um serviço para completar e ganhar o trocado dele e não voltou e aí a primeira coisa que você pensa o trator está quebrado em algum lugar vamos levar socorro mas não estava só quebrado estava virado e ele esmagado embaixo do trator e foi muito tempo para ter a gente encontrar certamente pela necrópsia ele morreu por volta de meio dia uma hora a gente só encontrou o corpo no fim da tarde rigidez cadavérica coisa horrorosa todo machucado encurtando a história chegamos em Assis com um caixão lacrado e um sobrinho morto dentro dele pense o que foi para a família isso esperando nós para a festa de Natal e foi assim a família toda até chegar em nós eu disse a vocês que o Otto é o nono filho dos dez nós tivemos um bebê que nasceu com quatro quilos e duzentas gramas robusto forte grandão os médicos eram amigos nossos de dentro de casa no fim da tarde nós jogávamos xadrez com os médicos cidade pequenininha não tem nada terminava o dia deles no consultório o dia do Otto no banco o meu dia na escola eu era professora ia jogar xadrez eles me deram de presente o parto ela me deu de presente assistência para criança ela era pediatra e foi uma festa o parto foi uma festa de amigos festa de amigos e doze horas depois meu filho estava morto doze horas depois entra uma enfermeira no quarto a criança era tão robusta que ficou num bercinho dentro do quarto saiu correndo eu levei um susto porque ela tocou na criança saiu correndo eu vi que tinha alguma coisa errada e ela volta e já volta mais alguém e dá notícia seu filho morreu a médica pediatra que deu assistência para a criança ela falava Tânia não tem explicação para a morte do teu filho não tem não tem teu filho não tinha um sinal de uma deficiência respiratória circulatória nada senão eu teria levado para uma UTI não teria trazido para o seu quarto ficaria em observação não tem explicação para a morte do seu filho a linguagem do povo de Deus ela é igual em todo o território o consolo vem com uma irmã dizendo conforme se Deus sabe o que faz o outro fala Deus deu Deus levou bendito seja o Senhor o outro fala a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável cada um fala e sempre com o intuito de consolar claro mas teve uma irmãzinha que falou assim para mim ela chegou em casa já no quarto dia mais ou menos ela esperou o momento certo para fazer uma palavra e ela disse assim Tânia presta atenção se você ficou inchada chorou três dias por causa de uma criança que viveu só doze horas imagine o tamanho do seu sofrimento se essa criança tivesse uma predisposição para uma enfermidade grave até os doze anos viver bem e morrer com doze anos de idade uma leucemia alguma coisa assim o tamanho que seria o seu sofrimento pense que Deus fez algo que você não entende mas ele fez por amor a você porque Deus sabe o futuro passado presente futuro são a mesma coisa para ele ele já viu que não aconteceu ainda então imagine que Deus fez isso com você agora porque você sofreu três dias profundamente mas depois vai passar e doze anos quantas memórias você teria quantos aniversários quantas festinhas quanta a primeira palavrinha o primeiro caminhar quanta coisa teria para lembrar e sofrer eu olhava para o rosto daquela irmã e eu falava eu não entendo isso Deus se o senhor sabe o futuro o senhor sabia que ele viveria doze horas porque o senhor colocou ele no meu ventre é o senhor que coloca o homem não faz filhos o homem recebe filhos da parte de Deus é um presente de Deus um filho o senhor coloca no ventre o senhor fala para Jeremias antes que eu te formasse eu te conheci Davi fala o senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe é o senhor que faz então o senhor sabia que ia morrer com doze horas por que o senhor me deu deixou minha barriga crescer meu corpo ficar enorme deixou escolher o nome arrumar o quarto comprar roupinha avisar todo mundo que nasceu amamentar eu estou com os seios entedrados de leite meu filho está morto por que o senhor deixou acontecer tudo isso e eu saí do hospital com um caixão ao invés de sair com um bebê não sei pai tem alguma coisa que eu não sei eu sei que o senhor é bom eu sei que o senhor é justo mas me ensina me ensina e eu fiz uma pergunta para Deus tem morte de bebê na bíblia tem morte de bebê tem duas hipóteses martirização e maldição e maldição martirização crianças são martirizadas por homens maus por filhos de Belial faraó manda matar os meninos Herodes quer matar os meninos e manda matar crianças são mortas no campo missionário nas guerras martirização são mártires mártires e a outra hipótese é maldição tem morte de bebê na bíblia maldição Deus tem então me mostra e agora eu vou te contar a terceira história bíblica é a história de Davi segundo Samuel Davi é rei de Israel está em tempo de guerra mas ao invés de ir para a guerra ele fica em casa depõe as armas descansa vai para a janela e vê uma mulher linda que tem marido o nome dela é Batseba e chama essa mulher se deita com ela Batseba é esposa de Urias Urias é um dos homens de confiança de Davi Urias é um dos valentes de Davi Urias está na guerra onde Davi deveria estar também a guerra é contra os amonitas e Davi não vai para a guerra e Davi deita com a mulher do escudeiro fiel que está na guerra do valente que está na guerra eu acho que Davi pensava o que o homem pensa que lavou está novo não tem problema ninguém viu olha só ninguém viu Davi manda chamar a mulher no aposento dele e não deve ter ficado ninguém no aposento só ele e ela e certamente quem foi chamado deve ter pensado vai dar notícia da guerra para essa mulher e ali ele toma aquela mulher para ele e manda ela embora para casa e ele só não contava com a gravidez você esconde o adultério dos homens não de Deus nem de diabo mas a barriga não dá para esconder dos homens quando ela dá notícia para o rei que ela está grávida ele começa a ver um drama e agora? e agora eu vou dar um jeito de chamar o Urias para o Urias pensar que é o pai da criança porque se o Urias vem do campo de batalha cheio de desejo sexual vai deitar com ela volta para o campo de batalha e ninguém vai saber quem é o pai vai pensar que é o Urias e ele tem uma ideia manda chamar o Urias do campo de batalha para dar notícias da guerra é a mesma coisa que eu falar assim vou mandar uma pessoa um mensageiro lá em Sete Lagoas para me contar notícia de Sete Lagoas mas eu não quero que ele me conte eu quero que ele traga um que está lá em Sete Lagoas para vir me contar notícias de Sete Lagoas ué, mas se o cara foi, ele mesmo pode dar notícia? mas Davi não quer notícia Davi quer Urias na cama com o bate-seba manda chamar Urias Urias vem certamente cheio de honra autoavaliação lá em cima o rei manda me chamar para dar notícia do campo de batalha olha como ele confia em mim dá notícia para o rei o rei fala agora vai para casa deita com ela só faltou falar deita com ela mas é natural o cara está na guerra com um desejo sexual em abstinência vai deitar com a mulher mas Urias não vai Urias tem uma consciência do papel dele como alguém que está lutando as guerras do Senhor os homens estão lá todos no campo de batalha todos em abstinência eu não vou me dar bem recusa-se a ir para casa e agora? se ele não for para casa o plano foi para a água abaixo ele precisa dormir com ela para dar certo aí o rei tem uma ideia convido Urias para jantar embebedurias olha o álcool de novo por que embebedurias? porque o álcool corrompe o caráter porque muita gente sóbria não faz o que faz bêbada mas o caráter de Urias era prova de álcool nem bêbado ele vai para casa ele dorme na porta do palácio e agora? não foi para casa nem sobe nem bêbado não vai querer ir mesmo então eu vou mandar ele para o campo de batalha ideia final vou matar Urias eu vou mandar matar Urias faz uma carta Urias leva a carta na mão leva a carta na mão para entregar o comandante maior da batalha e a ordem é põe Urias na frente para que morra as armas brancas lança flecha tudo isso tudo isso precisa chegar muito perto não são armas de fogo são armas como você vê nos filmes precisa chegar muito perto para guerrear duelar então a chance de morrer de quem está na frente é maior do que quem está atrás no combate Urias na linha de frente para que morra e morreu e agora sim Davi vai casar com a viúva ninguém faz conta de gravidez tem criança que nasce sete e meio de oito de oito e meio e de nove vão pensar que eu fiz esse filho depois que eu casei ainda vou ficar bem no filme amparei a viúva ele casa com o bate-cego e a criança nasce depois que a criança nasceu Deus manda um profeta no aposento de Davi confrontar Davi o profeta Natan conta uma historinha os reis eram juízes também julgavam o seu povo e conta uma historinha como se estivesse pedindo um julgamento na verdade está contando a história de Davi Davi nem percebe um homem muito rico tinha muitas ovelhinhas o homem pobre tinha só um ovelhinho o homem pobre o homem rico recebeu um visitante e matou o ovelhinho do pobre o que eu faço com esse homem qual é a sentença esse homem tem que morrer e vai pela ovelhinha que ele matou entregar quatro vezes mais olha o número quatro quatro gerações o profeta fala tu és desse homem é você que fez isso Davi aí Deus começa a falar pela boca do profeta versículo 9 porque depois segundo Samuel capítulo 12 porque pois desprezaste a palavra do Senhor fazendo o que era mal perante ele aurizueteu feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher depois de o matar com a espada dos filhos de amor lembra dessa expressão tomaste por mulher faraó chega para Abraão e fala porque você me disse que era tua irmã eu a tomei para ser minha mulher tomar para ser mulher na Bíblia é tomar para ser mulher é uma só carne porque tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher depois de o matar com a espada dos filhos de amor agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa casa é família e espada na Bíblia é morte porque você matou Urias e tomou a mulher dele para ser sua a morte agora não vai se apartar da tua casa porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias Eteu para ser tua para ser tua mulher duas vezes fala isso assim diz o Senhor eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti tomarei tuas mulheres da tua própria vista as darei o teu próximo qual se deitará com elas em plena luz deste sol porque tu porque tu fizesse em oculto mas eu farei isso perante todo Israel e perante todo sol deixa eu interromper um pouquinho aqui tem duas leis espirituais aqui eu falei que o mundo espiritual é regido por leis é legal da tua própria casa estarei o mal sobre ti tomarei tuas mulheres da tua própria vida e darei o teu próximo o adultério de um homem abre portas para que a sua esposa adultere também cada vez que vem uma família se desmontando porque foi descoberto o adultério dela é bem provável que ele adulterou primeiro a cobertura da casa o valendo da casa abriu a porta para o espírito imundo chegar e pegar a sua mulher camisinha segura AIDS mas não segura demônio ele contamina a esposa e contamina o leito do matrimônio segunda lei espiritual porque tu fizesse em oculto mas eu faria isso perante todo Israel perante o sol o pecado oculto a responsabilidade pessoal oculta gera uma herança espiritual escandalosa todo mundo fica sabendo do que acontece com as gerações seguintes o pecado oculto do adultério vai gerar no caso de Davi o estupro incestuoso um irmão um irmão estupro e virou um escândalo não é secreto mais porque tu fizesse em oculto mas eu farei isso perante todo céu perante todo sol então disse Davi a Natan pequei contra o senhor e disse Natan a Davi também o senhor te perdoou o teu pecado não morrerás presta atenção o arrependimento é eficaz para liberar a graça de Deus é imediata é imediata quando Davi disse pequei contra o senhor não foi só uma frase se você ler o salmo 51 que Davi escreveu nesse dia você vai ver o tamanho do arrependimento dele sincero ele fala no meio do salmo não retire de mim senhor não retire não se afaste de mim não retire de mim o teu espírito Davi se arrepende porque se arrepende o perdão é imediato arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os nossos pecados o arrependimento cancela o pecado o arrependimento cancela o pecado cancela a morte o salário do pecado é a morte então disse Natan a Davi o senhor te perdoou o teu pecado não morrerás cancelou a morte cancelou a morte mas toda vez que se encontrar mais na bíblia abre teus olhos mas entretanto contudo todavia como deste motivo a que blasfemassem os inimigos do senhor também o filho que te nasceu morrerá língua portuguesa também por que também porque vai morrer mais gente vai morrer a criança Davi mas vai morrer mais gente você deu um motivo a que blasfemassem os inimigos do senhor quem são os inimigos do senhor se tudo foi feito em oculto está escrito que fizesse em oculto são os demônios são os seres espirituais da maldade que chegam diante de Deus e acusam o homem eles são os acusadores e nos acusam diante de Deus do que nós fazemos e eu creio que os demônios chegaram diante de Deus e disseram é o teu ungido é Davizinho o salmista de Israel transgrediu duas leis daquela que o senhor escreveu com o dedo em tábuas de pedra porque aqui já tinha os dez mandamentos adulterou e matou duas e lá na tua lei o senhor diz que visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração o senhor vai ou não vai cumprir a sua lei escute o que eu vou dizer pra você maldição é um ato de justiça de Deus maldição é o ato de um juiz julgando com base na lei que ele mesmo criou porque ele é o juiz e é o legislador quem é que fala para Caim onde está Abel seu irmão eu acaso sou todo meu irmão és agora pois maldito por sobre a terra cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão quem que amaldiçoa Caim quem? Deus quem que fala para Abraão abençoarei te abençoarem e amaldiçoarei te amaldiçoarem Deus maldição é um ato de Deus queridos é um ato de justiça de Deus mas posto que desce com isso motiva que aproximasse inimigos do Senhor também o filho que nasceu morrerá então Natan foi para sua casa e o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias deram a luz a Davi e a criança adoeceu gravemente buscou Davi a Deus pela criança jejuou Davi vindo para sua noite prostrada em terra então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra porém ele não quis não comeu com eles ao sétimo dia morreu a criança o Senhor feriu a criança e matou a criança quem que matou? não foi de rato foi Deus esse é o primeiro paradigma que nós temos que quebrar quando se fala de maldição maldição é um ato de Deus é um ato de justiça de julgamento quando o Senhor mostrou isso para mim com todas as letras eu falei peraí não é martirização do meu bebê ele não foi mártir então é maldição então é maldição é por isso que morreu nossa criança e se a palavra do Senhor diz que maldição sem causa não se cumpre aonde que está a causa dessa maldição? aonde que está? e aí eu fui atrás vai procurar na família a história da família a mãe do auto converteu-se com 15 anos de idade e antes disso como é que era essa família? tinha tudo que você possa imaginar tinha até um homem que tinha escravos e derramava sangue história de escravidão sangue derramado maldade de toda a natureza assiste filmes de escravidão você vai ver e tinha muita idolatria também hoje eu sei o que eu não sabia naquele tempo naquele tempo eu cheguei só no derramamento de sangue mas já era suficiente a espada jamais se apartará da sua casa espada é morte mas hoje estudando tanto e pela prática compreendendo tanto da palavra de Deus eu sei que a idolatria também faz com que haja morte de criança morte prematura de criança porque está escrito quando você vai para o livro de Oséias que é o texto bíblico onde Deus fala claramente dos efeitos da maldição logo depois do livro de Daniel você vai ver no livro de Oséias mostrando as causas da maldição da idolatria a idolatria ela traz maldição de incapacidade espiritual vira deficiente espiritual tem olho não vê tem boca não fala tem pé não manda mão não apalpa sonho não sai da garganta está no salmo 115 é uma maldição de ser um incapaz você prega 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 entra por aqui sai por aqui na bíblia que eles usam os idólatras fala da loucura da idolatria está escrito lá mas não entende além disso a maldição da idolatria traz também promiscuidade porque a idolatria é uma prostituição espiritual na carta de Oséias está escrito isso como se não bastasse na carta de Oséias na carta aos romanos o apóstolo Paulo fala que por causa disso por causa da idolatria vem a perversão sexual para os homens agora olha o que está escrito na carta de Oséias capítulo 4 versículo 12 o meu povo consulta pedaço de madeira o ídolo e a sua vara ele dá a resposta porque o espírito de prostituição os enganou e eles prostituindo se abandonaram ao seu Deus dá a resposta dá a resposta o ídolo dá a resposta dá faz a promessa tem resposta tem porque o espírito de prostituição está ali para dar a resposta do jeito que na cachoeira tem um espírito que dá a resposta também vai fazer oferenda para ganhar o casamento vai fazer oferenda para ganhar o emprego e tem resposta sim porque os seres espirituais da maldade fazem isso sacrifica sobre o cima dos montes queima incenso sobre os volteiros debaixo dos cavalos do chope dos terebintos porque é boa sua sombra por isso por isso por isso por isso por causa da idolatria por causa da adoração vossas filhas se prostituem e vossas noras adulteram promiscuidade sexual aí se anda mais um pouquinho na carta de Oséias no capítulo 9 você vai ver achei Israel como uvas no deserto vi vossos pais como primícias da figueira nova mas eles se foram para Baal o pior e se consagraram a vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram quanto a Efraim a sua glória voará como a ave não haverá nascimento nem gravidez nem concepção esterilidade também resulta da idolatria ainda que venha criar seus filhos eu os privarei deles para que não fique homem nenhum mata os meninos homens e continua versículo 16 ferido está Efraim secaram-se suas raízes não dará fruto ainda que gere filhos eu matarei os mais queridos do seu ventre vai matar os filhos mas eu ainda não sabia sobre idolatria naquele tempo eu sabia do derramento de sangue porque eu vi o que está escrito na história da criança que morreu eu fui atrás reunimos a família e descobrimos tinha derramento de sangue sim porque a espada não vai se apartar mais da casa a espada é morte 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 e eu compreendi que ele ia usar algo muito mas muito importante para o entendimento desse assunto eu não vou prolongar muito porque vocês precisam ir para casa já vai ser dez horas da noite né mas eu compreendi o seguinte parece uma filosofia mas filosofia não existe uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa uma coisa é pecado que vai atrapalhar a sua vida eterna outra coisa é maldição que não tira a sua vida eterna mas que vai atrapalhar a sua vida abundante eu pergunto para você primeiro antes de perguntar eu vou te dar uma informação toda a família do Otto crente de verdade uma crente mesmo dona Guiomara uma mulher que não chegava perto de uma pessoa sem falar de Jesus ganhou almas ganhou almas ganhou almas mas ainda assim ela sepultou um filho e netos é normal avó sepultar neto não é normal filho sepultar pai sepultar avô tem alguma coisa errada nesse negócio de avô sepultar filho e neto tudo crente mas é vida abundante eu sou avó sou bisavó terrível o que é para uma avó sepultar um neto ver o seu filho chorar pela morte do filho dele não é vida abundante isso tem vida eterna o Milton que é o rapaz de 22 anos que deixou um orfãozinho de 2 anos de idade com certeza vida eterna glória para Deus mas é vida abundante para essa família ver o que aconteceu um cachorro lacrado na noite de natal uma criança sem pai eu entendi queridos que as maldições elas afetam a vida do homem enquanto ele está na terra quando você pega o elenco de bênçãos e de maldições da bíblia vamos pegar Levítico 26 por exemplo do capítulo 3 até o 13 é bênção do 14 em diante é maldição vamos lá tem bênção tem chuva chuva é importantíssima para a vida no planeta para a criação dos animais para a sobrevivência do homem tem maldição tem seca morre tudo lembra? Elias tão certo convida o senhor perante que já faz o estômago não vai ter chuva e morreu tudo porque não teve chuva nem orvalho nem nada tem bênção tem saúde física tem maldição vive enfermo tem bênção tem genealogia herança bendita filhos gera filhos toma nos braços os filhos dos filhos os filhos são como flecha na aljava do guerreiro tem maldição ou tem esterilidade ou o filho morre cedo tem bênção tem saúde mental tem maldição tem loucura isso está na bíblia tem bênção tem recurso financeiro para sobreviver eu gosto de um texto que fala que você tira o velho para dar lugar para o novo de tanto que você vai ter tem maldição tem falta de tudo então vamos lá chuva dinheiro filho saúde mental é assunto de vida eterna não vida eterna é céu e inferno é assunto da vida aqui agora dessa caminhada e Deus não quer que você tenha sua vida eterna Deus quer que você tenha vida eterna e até chegar lá vida abundante porque ele é bom o tempo todo vós sois maus sabeis dar bondade para os vossos filhos quanto mais o pai que está no céu então eu vou parar por aqui hoje amanhã continuamos mas eu quero deixar uma pergunta para você eu escolhi três personagens bíblicos que são referência na bíblia pela própria palavra de Deus Noé justo no meio de uma geração que Deus quis exterminar justo e íntegro está escrito andava com Deus eu escolhi Abrão que Deus chama para construir um povo para ser bendito na terra para terminar com o povo maldito que descendeu de Canaã e eu escolhi Davi um homem segundo o coração de Deus salmista de Israel que tem um lugar especial na palavra de Deus que o próprio Deus dá esse lugar e Deus não aliviou com eles com as famílias deles com a descendência deles não deixou de cumprir a sua lei e você acha que vai deixar de cumprir com você ou comigo só porque nós somos bonitinhos e vivemos nesse século diga ai 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 então você volta amanhã para saber o resto deixa eu fazer um oração aqui pai louvado seja o teu nome obrigada porque o senhor é que revela os tesouros da tua palavra é o senhor que nos instrui é o senhor que abre os nossos olhos é o senhor que quer mudar a nossa história e eu peço ao senhor pai que complete no coração dos teus filhos pai aquilo que pela minha humanidade eu não consigo fazer e ensinar mas o teu espírito que pode revelar todas as coisas pode acrescentar na vida dos teus filhos pai aquilo que o senhor quer ensinar eu sei que o senhor quer ensinar eu sei porque arde no meu coração falar sobre esse assunto pai porque o meu espírito exulta alegra-se de poder ser instrumento do teu amor abrindo os olhos do teu povo pai então que o teu espírito santo possa nesta noite prosseguir pai instruindo o teu povo enquanto dormem que no dia de amanhã pai o inimigo não tenha poder de impedi-los de chegar aqui que eles voltem pai pra terem a continuidade desse ensino pai em nome de Jesus amém os últimos minutos coloque-se de pé terem